...fácil, porque nós temos que derrubar esse bolsonarista que está aí, esse peço... ...familhas, mulheres, fica me perseguindo, esse cara tem que sair daqui, ele tem que procurar o lugar dele, delegado é lugar na delegacia. Seguindo o mesmo modelo nacional, o PT convocou os partidos de esquerda para organizar o pleito de 2024. Em Itacoacetuba, com uma linha de pensamento democrático e maduro, o Partido dos Trabalhadores, ao mesmo tempo que lança a pré-campanha de Fabiano Soares, recheada de personalidades petistas, também agregou outros nomes. Adriana do Hospital, pré-candidata pelo PDT, e ressuscitou o ex-prefeito Armando da Farmácia, atualmente no Xolidariedade. Não há totalmente uma frente, quem ficar para o segundo turno vai dar apoio àquele que ficou em primeiro lugar. Itacoacetuba, que é atualmente administrada pelo delegado Eduardo Boígues, do PP, recebeu duras críticas de parlamentares, inclusive ligados à Polícia Civil. O deputado Reis, investigador licenciado, discursou. E olha que eu sou da carreira dos investigadores, e nós somos todos os delegados, então nós seremos os nossos companheiros administrando, governando, melhorando a cidade de Itacoacoa. E com o apoio do presidente Lula, vai ser uma revolução aqui nessa cidade. O ministro do Trabalho, Marinho, deu um gás na militância. Muita campanha. Muitas vezes pode determinar o sucesso, maior ou menor, depois do processo eleitoral. Portanto, a gente vem aqui trazer o nosso testemunho, nosso apoio, espaldar a nossa militância, estimular a militância para que nós possamos nos posicionar nesse processo eleitoral. 24 eleições é muito importante, muito importante para que a população escolha. Assim como a presidente nacional da sigla, a deputada federal Glaise Hoffman, que afirma que o PT tem ainda dificuldade de se comunicar com a população através das mídias digitais. Não, nós temos ainda problemas que nós temos que superar muito, mas eu acho que já caminhamos bastante. É que a nossa tradição é a disputa na rua, de conversar com as pessoas, de olhar nos olhos, e agora a gente está se adequando também para uma disputa das redes sociais, para comunicar de maneira mais abrangente o que nós fazemos. Mas eu tenho certeza que nós vamos chegar a melhorar, sim, e fazer essa disputa com uma melhor qualidade. A polarização do cenário nacional foi pautada por outras figuras políticas da esquerda no Alto Tietê. O delegado Boíguez foi chamado, aliás, apelidado. Presidente, aqui nós vamos estar falando com cada morador, cada morador de Itapá, o que o governo federal liderado pelo Lula fez pela cidade e o que o prefeito Tic Toque fez na vida real, não na vida virtual. Novamente, não é só pintura, pintura e não fazer uma obra. Até hoje não fez uma obra. Hoje tinha o ministro que vinha lá no Instituto Federal, no qual foi desapropriado na minha época o terreno, e foi cancelado a reunião de hoje do Instituto Federal. Então, eu disse para vocês que ele não corre atrás de construir uma casinha para dar quadrado para o povo. A Frente Ampla, apoiada por lideranças e empresários, também chancelou o compromisso de todos os partidos se unirem em um eventual segundo turno em Itapá. Fabiano Soares, escolhido pelo PT, já havia disputado as eleições em 2020. Agora, com o apoio do presidente Lula, o cenário será diferenciado. Na nossa pré-candidatura a prefeito aqui em Itacoaque, Setúba, pelo PT, PCdoB, PV, os partidos de esquerda aqui da cidade se mobilizaram para apresentar uma alternativa aqui. E a gente tem muita fé de que é possível. O presidente Lula foi muito bem, os deputados do PT e deputadas do PT foram os mais votados da cidade, nós temos uma total de votos. Então, a cidade tem um carinho muito especial ao PT. Eu acredito que a nossa possibilidade de ir para um segundo turno é muito grande. Então, a gente tem a crença de que Itacoaque vai dar uma chance para a esquerda para ter um novo projeto de cidade. O PT, que também realizou neste sábado o lançamento da pré-campanha de Alencar Santana em Guarulhos, que venceu a disputa interna petista, ocasionando a saída de Eloy Pietá da sigla. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.